Carlos Rodrigues, Rádio Central. Filipe, o Guarani teve uma atuação até madura, consistente, conseguindo aí encarar o líder de igual para igual, fez o gol, depois boa parte do jogo com uma mais, mas no segundo tempo talvez não faltou um pouco mais de agressividade e calma para matar o jogo, para evitar justamente essa pressão no final, depois da expulsão do Bruno Sábio. Você detectou que talvez daria para ser um pouco mais tranquilo, tivesse um pouco mais de agressividade e calma para liquidar a fatura? Fizemos um grande primeiro tempo, principalmente o início de jogo, tivemos um bom volume. Vale destacar que eu fiz três treinamentos e com a equipe titular dois treinamentos apenas em véspera dos jogos, dos dois jogos, então é um tempo muito curto e uma evolução muito rápida no espaço curto de tempo e isso é mérito dos atletas, a dedicação deles à aplicação foi através de vídeo, foi através de poucos treinos e a gente está conseguindo otimizar o processo por causa da entrega desses atletas e no decorrer da partida é lógico que vai ter oscilações até a gente conseguir implementar tudo o que a gente deseja e ter uma consistência ainda maior. Mas pelo tempo e pelo nível do adversário, lembrando que o Cuiabá estava a oito jogos sem perder, a equipe está de parabéns, soube sofrer também no segundo tempo e conseguiu um belo resultado hoje. Luiz Felipe Leite, Rádio Brasil Campinas, oi Felipe, primeiro eu quero que você explique as alterações que você fez ao longo da partida, depois do intervalo para ser mais exato e também falasse sobre a disposição física, os jogadores correram bastante, pressionaram muito a saída de bola do Cuiabá, acabaram cansando, principalmente aqueles que entraram já como titulares, como o Vagninho. Isso foi fundamental para a vitória de hoje contra o líder Cuiabá? Com certeza, nós enfrentamos uma equipe que é muito competitiva, muito intensa e nós conseguimos também superar eles nesse quesito. Lembrando que é um início de processo, eu gosto de jogar dessa maneira agressiva e os atletas estão se dedicando e estão fazendo um sacrifício muito grande para se adaptar a esse estilo de jogo o mais rápido possível e graças a Deus está dando resultado pela entrega deles, volto a repetir. Mas é o início de um processo, a gente tem muito chão para percorrer ainda, tem que manter os pés no chão, foram apenas dois jogos comigo no comando e a gente tem que ter esse pézinho no chão para continuar crescendo e ser uma equipe cada vez mais consistente e forte. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Dois jogos, duas vitórias. Felipe, já dá para dizer que o Guarani tem a sua cara ou ainda é muito cedo? Não, tem a cara sim, e volto a repetir muito pela entrega dos atletas e por eles acreditarem no que a gente está oferecendo a eles, mas tem muita coisa para construir ainda. Já está com a minha cara, mas é o início de processo, temos que evoluir em muita coisa ainda, temos margem dentro de grupo, que é um elenco de qualidade, margem para a evolução individual e coletiva da equipe. Precisamos ter a umidade que tivemos até agora, nesses poucos dias, para continuar crescendo, continuar trabalhando forte e continuar nessa crescente dentro da competição. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Primeiro, parabéns, Felipe. Eu queria saber qual a diferença do time contra o CRB, que foi um time mais agressivo contra o CRB e hoje foi um time mais tático e inteligente. Isso vai mudar conforme o adversário, ou o Guarani também recuou um pouco por conta do preparo físico? Não, eu achei os dois jogos nós fomos bem agressivos, e aí o nível do adversário também muda, e hoje eu acho que nós tivemos uma lucidez maior na parte ofensiva, os treinamentos, cada treinamento a gente coloca alguma coisa, e aí a capacidade dos atletas de assimilar e de se entregar, dá mesmo nesse período curto de tempo um ganho. Então, no jogo contra o CRB, nós tivemos muita agressividade, principalmente na parte defensiva já, porque foi solicitado, foi treinado no dia anterior, e hoje nós tivemos a agressividade na parte defensiva, e um equilíbrio muito grande na parte ofensiva, até pelo nível do adversário. Eles vieram com uma marcação no bloco médio, um pouco recuado, e nós soubemos entrar, diversas vezes, com inteligência, com jogadas que a gente trabalhou no dia anterior, e isso funcionou bem. O mais difícil nesse início é você conseguir manter uma consistência durante os 90 minutos, e aí entra a aplicação, a superação dos atletas, que conta muito nesse início de processo, e foi demonstrada no jogo todo, principalmente na reta final do jogo, para sustentar esse belo resultado. Foi uma grande vitória hoje. Gustavo Marques, Rádio e Portal Futebol Interior. Boa noite, Felipe Conceição. O Guarani conseguiu anular as principais jogadas do adversário. Teve a posse de bola, mas fisicamente parece que o time parou a partir dos 30 minutos. O que fazer para o time não se expor tanto? Não, nós não ficamos expostos em nenhum momento. Acho que tem os dois lados. O Cuiabá começou a forçar bolas longas para empurrar a gente para trás. Até aquele momento, até o gol nosso, a gente estava controlando a partida. Depois continuamos por mais, por um período. Fizemos um primeiro tempo muito bom. E a estratégia do adversário foi sempre de bola longa. Isso foi empurrando a gente para trás. E o desgaste de jogar nessa intensidade vem porque é uma coisa nova. Mas eu falei isso na entrevista pós-CRB, que se contra o CRB foram 20 minutos bons, hoje já foram 40, 45. Então a gente vai evoluindo. Com certeza contra o Vitória serão mais minutos. E é assim, é passo a passo. Não tem mágica, não tem milagre. Tem muito trabalho para fazer ainda. Todos nós temos que ter consciência que é só o início e que a gente tem muita coisa para crescer, muito trabalho para fazer para realmente virar uma equipe consistente os 90 minutos e que a gente possa conquistar bastante coisa nessa nossa caminhada. Ah, pois não. Washington Mello, Canal Esportes Online. Primeiramente, parabéns, Felipe Conceição, pela vitória contra o líder do campeonato. Gostaria que você destacasse o que você mais gostou durante aí os 90 minutos do Guarani, o que te deixou mais satisfeito e o moral que o time vai ter para a sequência do campeonato ao vencer simplesmente o líder da competição. Eu gostei muito da disciplina tática dos atletas. Tudo que foi solicitado a eles, tudo que foi mostrado da parte defensiva para no Lau Cuiabá, tudo que foi mostrado da parte ofensiva onde a gente poderia achar espaço na equipe do Cuiabá. E achamos e criamos situações, inclusive o gol. São situações que a gente mostrou e treinou o pouco tempo que tivemos. Então, a disciplina tática e a entrega dos atletas são dois fatores fundamentais para essa vitória. E agora é pensar já na equipe do Vitória, um jogo fora de casa. A gente tem que ser forte também fora de casa. É pensar como a gente lidou com esses dois jogos em casa, é lidar fora de casa também para que a gente busque lá a vitória. Lucas Rossafa, Esporte News Mundo. Filipe, boa noite. Eu gostaria que você falasse de dois casos. Primeiro a respeito do Murilo Rangel no banco de reservas pelo segundo jogo consecutivo e sem minutagem. E também a respeito da expulsão do Bruno Sávio. Você que é um cara que preza muito pela disciplina, cogita a possibilidade de aplicar alguma advertência, seja verbal ou salarial, a este jogador pela expulsão no segundo tempo? Eu não gosto de comentar, fazer análises individuais dos atletas, porque é um coletivo, é uma equipe, todos são importantes, todos vão jogar, já comentei isso para eles. Acabei de chegar, estou conhecendo o grupo ainda. Os ajustes que eu achei necessários para conquistar as vitórias nesse primeiro momento, que era o mais importante, eu fiz. Mas todos eles sabem o que a gente está construindo, que é um grupo forte, não são apenas 11. Hoje nós precisamos de vários, tivemos problemas físicos, tivemos que trocar, então até fiquei limitado no final do jogo por causa das trocas por problemas físicos, não gostaria de ter feito tão cedo, porque te daria um frescor maior no final do jogo. Mas são situações que acontecem, eles souberam sofrer no final do jogo, souberam segurar o placar, foram até muito maduros nesse sentido, e eu acho que eu ressalto muito também a organização o tempo todo. Dependente se a gente estava controlando o jogo ou não, se estava num momento ofensivo, com mais volume ou não, nós fomos sempre uma equipe muito equilibrada e bem postada dentro de campo. Gustavo Biano, EPTV. Felipe, o fato de ser o líder da competição, o adversário de hoje, essa vitória, ela tem um peso a mais? Psicologicamente, ela pode refletir de que forma na sequência do campeonato? Não, não acho que tenha um peso a mais, acho que foi contra uma grande equipe, assim como o CRBE, e acho que as duas vitórias traz uma confiança maior, sim, para os atletas, e eles necessitavam disso. Desde a minha chegada, eu falo que tenho confiança no elenco, e que tem qualidade no elenco, nós precisamos é trabalhar, é continuar trabalhando, para crescer como equipe, temos ainda uma margem de crescimento muito grande e precisamos crescer para continuar nesse processo vitorioso. Se a gente achar que já está bom, vira uma armadilha. Foram apenas dois jogos comigo, alguns treinamentos, agora nós teremos uma semana para trabalhar, e estou muito feliz com isso, para que a gente continue crescendo, para que a gente seja uma equipe cada vez mais consistente e que possa sair vitorioso na maioria das partidas, sabendo que não vai vencer sempre, mas que vai ser sempre uma equipe que conseguirá buscar as vitórias, independente do lugar. Felipe, boa noite, encerramos aqui as perguntas dos companheiros de imprensa. Um bom descanso, mais uma vez parabéns pela grande vitória, bola para frente, vamos para a próxima. Obrigado, agradeço a todos, e um abraço especial para a torcida do Guarani, espero que ela esteja bem feliz. Grande abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.